Em Divino das Laranjeiras, um casal foi preso por tráfico de drogas. Divino das Laranjeiras, é... É... Cidade pacata, pequena, povo querido, acolhedor... Mas esse tal de droga tá pra todo lado, né? Durante um patrulhamento, os militares receberam denúncias de que no distrito de Linópolis, conheço demais ali, um homem de 29 anos, ele estaria com uma mulher de 23, cometendo o crime de tráfico de entorpecentes. No endereço, ao visualizar a presença dos policiais, o suspeito fugiu, mas foi alcançado, né? Em seguida, o homem utilizou o nome falso. Ó, o que foi desmentido pela companheira, né? É, ela tentou ocultar um saco de milho. Saco de milho? Ao verificar a embalagem, foram localizadas dentro do saco de milho porções de cocaína e 60 pinos com a mesma substância. Ao consultarem os dados do homem, foi constatado um mandado de prisão aberto em seu desfavor. Aí! Divino das laranjeiras. Meu Deus!